Leoni Bassanese, de 54 anos, era carona neste caminhão-pipa de propriedade da Prefeitura de Chopinzinho. O caminhão saiu da pista e tombou na rodovia dos imigrantes, próximo à comunidade do Bugre, interior do município, na tarde desta quinta-feira. Leoni teve o pé esquerdo amputado, além de outros ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital da cidade, mas acabou morrendo. Já o motorista do caminhão, Jandir Forlin, de 40 anos, sofreu ferimentos e também foi hospitalizado. Não corre risco de morte. A Defesa Civil e a Polícia Militar também auxiliaram nos atendimentos.